Então Lorena, é o seguinte, pra transferir os arquivos pra mim ter acesso, então vai ser bem simples. Tem esse site aqui, Surgeat, eu vou passar o link bem certinho desse site, tá bom, pra ti, no teu e-mail. Então eu vou passar também o login e senha que eu criei uma conta pra revista nesse site. Então o que que tu vai fazer? Tu vai fazer entrar, depois que você acessar o site, você vai entrar. Daí você vai, com o login e senha que eu te passar, daí tu vai entrar com ele. Eu já tenho aqui salvo no meu navegador, então eu não vou precisar inserir, mas tu também vai poder só copiar, Ctrl-C, Ctrl-V em cada área. Ctrl-C pro e-mail, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V pra senha também. Aí depois que botou o e-mail e a senha, bota em entrar. Ele vai acessar a tua conta. Beleza. Aqui não precisa fazer mais nada, agora é bem simples pra gente transferir os arquivos. Eu posso simplesmente arrastar os arquivos pra cá, nesse maisinho, ou simplesmente eu clico aqui e ele vai abrir um diretório pra mim selecionar os arquivos que eu quero. Por exemplo, eu vou pegar os arquivos lá, que foram feitos pra revista, da última revista. 147, vamos pegar o diretório fotos, da anime, por exemplo. Daí eu seleciono todas aquelas que eu quero e boto em abrir. Tu vê que ele vai adicionar todos os arquivos aqui, tá vendo? Então tá, então agora eu tenho que botar o e-mail de quem vai receber esses arquivos. Então eu vou botar aqui, deixa eu digitar o e-mail. Então eu botei ali o meu e-mail, shelbyn.gmail.com Eu digito aqui uma data de validade. Só clicar aqui que daí abre essa janela, ó. Clica aqui, abre essa janela. Daí eu posso botar até o dia 24. Então ele vai ficar disponível até 24 de janeiro de 2019, beleza. Aqui se eu quiser eu boto uma mensagem, se eu quiser. De repente alguma instrução, alguma coisa. Beleza. E eu clico aqui em mandar. Então agora é só aguardar ele fazer o upload desses 250 MB aqui. Aqui você pode mandar o total de até 100 GB. Então quando você tirar a foto, né, não importa quanto que der. Geralmente dá 6 a 8 GB. Tu pode simplesmente selecionar tudo e jogar. E só aguardar ele fazer esse envio. Quanto às matérias da revista, a parte de texto, pode mandar por e-mail mesmo. E as fotos e os arquivos mais pesados. Daí tu pode usar esse recurso pra mandar os arquivos, ok? E aí E aí E aí